Outra coisa que acontece muito com a Ana é que ela, direto, acontece dela não terminar as atividades que ela começou. Ela até começa, tá ali motivada, gosta de novidade, gosta de algo novo, ela começa a fazer algo. Aí ela tá ali, por exemplo, no trabalho, o chefe acabou de pedir pra ela fazer uma tarefa nova, ela até começa. Mas na hora que ela tá ali no meio da tarefa, começou a ficar monótono, repetitivo, ela se perde sem ela perceber. Ela perde o foco da atenção, ela esquece o que ela estava fazendo, perde o rumo da atividade. E na hora que ela vê, ela já tá navegando na internet, já perdeu duas horas, três horas fazendo outra coisa. Quando ela volta a consciência, a atenção e para pra olhar e, meu Deus, eu não consegui terminar. E agora já passou o meu horário de trabalho, eu não cheguei nem na metade. Então isso acontece muito com ela e também acontecia nas tarefas escolares, dentro de sala de aula. Na hora que ela tinha que fazer trabalho escolar em casa, acontecia muito dela não finalizar. Na hora que ela lembrava, já tava na sala de aula, o professor já tava cobrando o trabalho e ela se esqueceu tanto do prazo, da data, e também esqueceu o que ela tinha começado de fazer e não concluiu aquilo que ela precisava. Isso faz com que muitas pessoas, com esse sinal e sintoma que eu acabei de citar da Ana, tenham a famosa procrastinação. Começa muita coisa, não termina, na hora que se lembra já tá de última hora, e aí ela vai de véspera fazer tudo correndo com maior nível de estresse e ansiedade pra poder entregar simplesmente porque ela não conseguiu concluir aquilo que ela começou. Música Música